Música Jofre Rodrigues apresenta O Monge e a Filha do Carrasco Entre enforcamentos, torturas e a peste Nasce um grande amor O Monge e a Filha do Carrasco Não é um filme de ação Não é um filme erótico Não é uma comédia É um filme diferente, mágico Agora eu sei por que você é um monge Você não é muito de um homem Murilo Benício Domenicus, eu confesso Eu gostei de ter essas mulheres com as minhas mãos Karina Barum Ele disse que eu perguntei a ele Paul Dillon José Lugoi Rubens de Falco O Monge e a Filha do Carrasco Veja o filme Despoje-se de suas defesas Abra sua alma aos sentimentos novos Nobres ou não Que mexerão com ela O Monge e a Filha do Carrasco O Monge e a Filha do Carrasco O Monge e a Filha do Carrasco